E aí galera do Youtube É É, acabamos de reagir aqui a vitória do Flamengo Por 2x1 No alto do Piauí, né Lembrando que a reação da gente vai ser Vai, 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 vai Vai, vai Lembrando que a reação da gente vai ser Postada amanhã, ó Beleza? Aqui é um pós-jogo aqui Vamos falar um pouquinho aqui da partida Na minha opinião Até o gol de bicicleta No Piauí, aí, no alto do Piauí O jogo tava de tortura O jogo passou na Premiere 20 Parecia que eu tava assistindo um filme de terror De drama É, que tava dando Mas meu irmão tava horrível a partida É a minha opinião, né Até o cara fazer um golaço De bicicleta, que deu emoção na partida O Flamengo empatou E depois virou o jogo com a batida de falta De Davi Luiz Que rebotou e jogou um ferro-gol É Tirando esse lance aí A partida todinha, pra mim, foi show, cara Pra mim, na minha opinião, ruim Sem tesão É O alto do Piauí Parece que é um padrão Os caras vacanças Quando chega De eterno tempo Os caras que jogam a Copa do Brasil Que é um time mais inferior, né Eles cansam Aí favorecem o time grande Mas se Tivesse a mesma Mesmo vigor físico O jogo podia ser outro Tá ligado? Mas o que vale É a vitória Parabéns aí pro Flamengo E E parabéns também pro alto do Piauí Jogou legal Na sua proposta de jogo E Foi esse Red Se Classifica aí No Maracanã Beleza? E aí, galera Boa noite a todos aí É como o João falou, né O joguinho Na Sondação, né Segundo tempo aí Pelo menos foi os gols Teve gol, né Teve um golaço aí do Alto Alto do Piauí Alto Alto do Piauí, né Golaço do Caralho De bicicleta, né Também Bruno Deu logo assistência pra ele Mas também Bruno também Deu assistência pro Flamengo Pra Pedro, né Dois a um É Tá bom, né Ganhamos Conseguiu ganhar pra galera Torcida lá Lotou do Flamengo lá, né Agradecer aí Os torcedores aí Por assistir aí, né E é isso aí, galera Então vamos ver na próxima aí, né Vamos ver como vai ser o jogo Próximo jogo aí Do Flamengo Rapaz, eu vou fazer uma gol pra vocês É um jogo meio 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 Se um tá jogando mal O outro desarreda Depois que o Pioli fez um golzinho aí Foi com o outro Tô melhorado Aí tu expus Deu lado Melhorou lá o negócio Fechou o negócio Mais a ação Mais Foi que o negócio tava Meio Morninho Meio Fechou Aí depois que o Pioli fez um gol Aí pronto Aí O jogo me deu o meu lado Prodeiro Tomar Carvalho Eu cedo pra pé De pé De pé Pra tomar o jogo Aí no final aí O jogo me fez dois a um Mas o joguinho Não é jogo de agradar muito não Mas tá aí Ganhou dois a um Tá bom demais, né Ganhou, né Tá bom Mas não é muito agradar não Já foi igual o jogo do Palmeira Onde também Dois a um Joguinho também Choco do caralho Carapó pra jogador Sei lá Agora e amanhã Lembrando Que é amanhã Eu sou o São Paulo Sai Pé de ria Eu sou o Paulo Aqui dentro do curso é o São Paulo amanhã Pé de ria São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Melhor jogador Foi o goleiro do Piauí Defendeu o mundo 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 A namorada brigou com ele Não, brigou não Vai lá Vai pra cama ali Fala Porque ele tá com fome Tá com fome Olha ele faria com açúcar pra ele Na minha opinião Melhor goleiro do Piauí Diga Na minha opinião Foi o goleiro do Piauí Que foi o jogador aí Melhor Melhor